MÚSICA Chego na balada, tomo a gelada Conto o meu estilo pra pegar a mulherada O DJ tá no comando, agita a multidão As ovinhas enlouquecem, vão descendo até o chão Posso não ter nada, mas oi da balada Aceitando porque sim, porque eu tô na pegada Alô, novinha, escute, eu vou lhe dizer Meu nome é Cassio Kitty, eu vou combinar você Eu tô aqui de você O que eu quero é beber Ei, 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 não fique comigo não Eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Ei, 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 tô afim de você Ei, 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 hoje eu quero é beber Ei, 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 não fique comigo não Eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Chego na balada, tomo a gelada Uso o meu estilo pra pegar a mulherada O DJ tá no comando, agita a multidão As ovinhas enlouquecem, vão descendo até o chão Posso não ter nada, mas oi da balada Aceitando porque sim, porque eu tô na pegada Alô, novinha, escute, eu vou lhe dizer Meu nome é Cassio Kitty, eu vou combinar você Ei, 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 eu tô afim de você Ei, 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 hoje eu quero é beber Ei, 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 não fique comigo não Eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Ei, 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 tô afim de você Ei, 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 hoje eu quero é beber Ei, 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 não fique comigo não Eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Obrigado meu Deus, Deus, trabalho essa força Eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Eu só saio dessa festa quando eu tiver no chão Eu só cisgão deve ser mais de você Obrigado.